é lagartixa se jacarés cheguei aqui na black box centro de treinamento que que eu vou fazer hoje a reavaliação beleza vamos ver o que funciona welcome to tabata here we go in five four three two one go lagartixa pergunta para o jacaré porque eu tô fazendo esse tipo de treino para correr corridas em montanhas fala bem é o objetivo principal do trabalho com peso é melhorar a sincronia de recrutamento do sistema nervoso central melhora a sincronia muscular principalmente movimentos grandes faz a relação do conjunto articular principalmente tornozelo joelho quadril com eficácia se melhora a sincronia melhora a força o que melhora o rendimento é principalmente o corredor que vai fazer as subidas aumenta o rendimento quando quanto a geração de força e o tempo de diminuir o tempo de toque do pé no chão é o principal objetivo do peso outra pergunta qual a diferença disso que a gente está fazendo seria considerada a população normal bem a diferença entre o trabalho de força e o trabalho musculação convencional aquela série de 8 12 repetições que a gente conhece que é o a musculação convencional comparado com o treino de força que é o treino que vão até cinco repetições e as cargas normalmente são maiores é que o trabalho a musculação convencional ele acaba gerando muito tono muscular o que pro corredor não é muito bom que deixa ele duro ele melhora questões de força e tal mas acaba gerando muito tono muscular deixa ele pesado e duro e acaba restringindo às vezes questões de mobilidade enquanto que o trabalho de força específico na cargas altas poucas repetições aumenta expressivamente a força sem gerar muito tono muscular o que beneficia o corredor porque dá ele força mas não deixa ele duro para fazer as corridas beleza depois eu volto falar com vocês o 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